Fala galera, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, Valdecir Santos, pessoal, aqui em Romeópolis, a pedido do inscrito. Tá vindo ali o fera. É você mesmo que me chamou aqui? É. Queria conversar com o Valdecir Santos, do Raiz da Minha Terra, estamos aqui. Beleza? Como é que você tá? Como que é o seu nome? Meu nome é Mário. Mário. Mário é morador de Romeópolis, né Mário? Falou, por que você não veio na rua de baixo, não filma a rua de baixo aqui? Falei assim, filmou a rua de cima ali, seria legal filmar aqui também, né? Mostrar o lugar que a gente mora aí. Estamos aqui. Quer mostrar onde você mora pra gente aí? Filma aí, tudo. Vamos lá. Aqui mora a vó? É, aqui é onde mora a casa da minha avó. É, vamos mostrar lá? Pode ser? Vamos lá, me apresenta lá. Estamos aqui na casa do Marião aqui, em Romeópolis, galera. Gente simples, como o Raiz da Minha Terra é aqui em Romeópolis, mostrando um pouco. Essa casa aqui é a casa que eu moro. Aham. Ali é quem mora o Zizinho aqui? Aham. Ali o senhor de Vanzir ali, ó. Senhor de Vanzir, tá chegando na casa agora? Dá uma descansada. Vamos mostrar aqui. Dá licença. Vamos mostrar assim. Olha, galera, sualho branquinho. Saudade desse tempo. Eu sou desse tempo aí, Mário, que a minha casinha também era sualho assim. A gente lavava, ficava limpinho. Meu irmão vai ficar lá, cuidando do veículo. Preciso cuidar, que aqui tá seguro. É, que legal. A mãe e o pai estão na casa? Tá. Isso, pode apresentar eles pra gente? O pessoal não é perigoso não, né? Não. Como assim? Vamos mostrar? Mãe, vem aqui. Chama ela aí. Chama o pai também. Ó. Fique quietinho. Nego. Olá, tudo bem? Solange? É, Solange. Vem, Solange. Aldecer Santos, do canal Raízes da Minha Terra. Ao vivo e em cores aqui. Falando que esse garotão de ouro aqui, né, Solange? É, ele que conversa com você. É, que bom. É isso aí. Através do e-mail da mãe, né? Aí entra ali e conversa com a gente. Eu falei. Eu falei assim, ele gravou lá em cima, acha que ele não passou, né? Aqui? Aham. Eu falei. Não passei. Tem um vídeo que eu fiz o contorno todo aqui. Ah, eu vi aquele dia. É. Só que aí eu falei assim, né? Se passasse a pé, né? Seria melhor para você ficar aqui. Então vamos fazer aí. Vamos fazer junto com você, entendeu? Quero que você me acompanhe nessas filmagens. Né, Solange? Cadê o pai? Tá aí, né? Solange. Só meu pai. Pra aparecer também no canal aí também. Vem cá, aparecer também no vídeo. É importante a família, Raízes aqui, pessoal. Então... É aqui que nós moramos. Aqui é a casa da minha avó, ali é a casa do homem ali, o Altamira. É aí, campeão. Ah, seu pai parece que eu tive esses dias na casa de vocês aqui. Beleza, campeão? Bom. Eu tive um dia aqui na tua casa junto com... O Zezão, né? É, com o Zé de Vicente, né? Isso, legal. É seu pai, então? Que legal, velho. Parabéns. Vai mostrar suas coisinhas aí pra mim? Vamos lá? Vamos lá mostrar. Vai me acompanhar nas filmagens hoje. Vamos lá. Vai narrando aí, Mari. Aqui, olha, fica o paralito aqui, ó. É. Tem o sós de galo aí, esses fundarinhos. Aham. Tudo caipira, né, Mari? É, tudo caipira. Ó, carizuazão. Olha que tamanho de galo que o Mário tem, cara. Legal. Quer ver? Ah. Tem um casal de galizé, olha aí, tá? É. Vamos atrás. Vamos filmando ele aqui. Onde ele foi? Olha o tamanho dessa abóbora aqui, cara. Que legal. Olha lá em cima tem? 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 Olha, galera, que bonita. Você que plantou essa abóbora, Mari? Ou o pai? Foi meu pai? Teu pai? É. Ó, pecando espaço, né, Mari? Já um monte de plantação, pé de mandioca. Ó, o galizé, o casal aqui. Verdade. É aquela... Aquela galizé exótico, né? Que legal, velho. Olha o Cristo desse galizé. Ele tem o olho furado? Não. Machucou, né? Ele é manso assim mesmo, né? Olha, deixa eu pegar uma espécie. Os galizézinhos do Mari. Que legal. Vamos ali, que não estava olhando. Vamos lá. Vamos lá mostrar. Cresceu, hein? Uhum. Dá um doce bom. É. Bananeiros, né? Legal, cara. Show de bola. Aqui, pessoal, você sabe o nome dessa planta aqui? Isso aqui, quem toma uma cachaça sabe o nome disso aqui. Eu não vou falar, eu vou deixar para que vocês comentem lá no vídeo. O Mário vai ser um que vai comentar, tá, Mário? No vídeo, tá? Beleza? Tá. É, vai lá. Vamos comentar lá depois. Meu pai, meu pai bebia. É, isso aí é um remedião, né? Quando bebia. Falou uma coisa bonita, Mário. Bebia, né? Isso é passado. Isso é importante. Olha, rapaz. Vai lá, puxa a folha do lado. Não, vamos de cá. Meu Deus do céu, Mário. Fazer um doce. Olha aí. Rapaz, Mário, dá mais dez quilos aí, né? Acho que dá, hein? Dá sim, ó, outra aqui, ó. Tem bastante aqui, né, Mário? Tem. Pequenininho, né? Ó. Ali, ó. Olha aí quantas flores, ó. Que legal, cara. Bonito, né? Um lugar bem sombreado, né? Show de bola. Vamos dar uma volta aí no centro? Vamos? Tem. Ele vai com a gente lá, a gente vai filmar. Fecha o carro lá, Bajinho, tá mais? A chave tá na ignição. Vamos descer ali com o Mário. Ele falou, galera, que importante, interessante seria, né, Mário? Fazer o vídeo aí, andando a pé, né? E aqui estamos com ele. É um lugar bom, um lugar pequeno. É. Tem uma padaria pertinho ali, ó. Quando você nasceu aqui, Mário? Assim, aí ele vai chorar. É, a padaria tá aberta ou tá fechada? Tá fechada. Vamos descer ali? Meu irmão foi chocar ali. Mostrar o Mário aqui, ó. Seguidores do canal aí, inscritos do canal. Certeza que vai passar pros amigos tudo aí, ó. Tô no canal Raiz da Minha Terra, galera. Dessa vez. Dessa vez, Valdeci e Santos. Beleza, rapaziada? Tudo bem? Rapaziada aqui, ó. O que eu acho interessante, Mário, é que... É isso, é. O que eu acho interessante é isso aqui, ó. Pequeno espaço o senhor plantou, né? Isso é importante. Tira uma espiga de milho pra comer cozida, assada, né? Como que é o nome do senhor, né? De Vanzir. De Vanzir aqui do Homeópolis, ó. O nome do rapaz lá é? Claudinei. Então, são pessoas simples como a gente aí. O pessoal do... Aproveita. Essa ruinha sai lá na outra também, né? Ou é chácara aí pra frente? Ali é fechado, ali, ó. Fechado? Termina aqui, né? Aqui é sem saída. Olha o barulho. Galinha. Esse homem aí, o senhor que mora aí, o senhor borracheiro... Chama ele de borracheiro, né? Que é o apelido dele. Sim. Tem bastante galinha aí. Tem? Tem cachorro lá? Tem. Perigoso, não? Mais ou menos. Eles vêm em cima, só que você quiser ir lá. Não, não. Vamos voltar. Vamos fazer o... Segurança. Vamos voltar. Vamos fazer o caminho pro lado da tua casa, pra cá. Pra lá que eu vi, ó. Mostrar, aham, sim, a gente passou por ali, na filmagem, vindo lá pra cá. Vamos mostrar um pouquinho a avó lá, o vô. O vô, tá... É vivo? É, meus dois vós, vós. É? Que legal. Beleza, né? Ó, 75. Caminhonetinha passando lá em cima. Vou mostrar aqui. Como que é o nome da avó? Acrelha, né? É, Acrelha. Você falou, é interessante filmar Dona Acrelha. Aquele dia ela ficou interessada de você vir aqui daí pra entrevistar ela? Você acabou com vergonha? É. Mas vamos fazer isso agora, velho. Não precisa ter vergonha, não. Isso aqui é... É mostrar as raízes, os locais do nosso Vale do Ivaí. Você é o... Você é um dos... Oi? Ah, sim. É verdade. Você é um dos... É... Líderes, vamos dizer assim, do local onde mora, né, Mário? Isso aí é ser líder. É mostrar, é... Vizinho seu também, né? Show de bola. Vamos, campeão. Beleza? Ó, esse de pão não é o do Paulinho? Não é o de pão do Paulinho? Não, não é. Gomes. É verdade. Chama a avó lá. Ó, o avô tá sentadão lá, sossegado. É a avó, estão chando. Olha a casa da avó. É aqui, ó. Não, vamos lá. Entra lá. Vamos lá. Os cachorros não mordem mais? Vamos lá. Você é meu porta-voz, hoje é meu guia turístico. Neto de ouro, né, dona Crélio? Aqui tá a dona Crélio. Tudo bem, dona Crélio? Valdecius Santos. Tudo bem? Tudo bem, senhor? O nome do avô é? Estamos tudo tranquilos. Qual que é o nome? Vicente da Silva. Não entendi. Vicente da Silva. Vicente da Silva. Olha, pessoal, que interessante a casa da avó do Mário, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pode mostrar, né, dona? Mostrar as flores da dona Crélio, ó. Show de bola, cara. Isso aqui é uma trepadeira, né, dona Crélio? Ela é... Acho que ela é meio de noventa, senhor. É uma trepadeira, né? Aham. É. Legal. Rosa, bonita. Vou mostrar. Tomar liberdade de entrar por aqui. Isso aqui é o quê, dona? Isso aqui é o quê, dona Crélio? O nome dessa fruta? Essa aqui é aquela que tem cheiro de defunta, jasmin? Jasmin. Ela exala um perfume diferente, né? Cheiro de defunta, né, dona Crélio? O povo comenta. O seu Vicente já deu risada lá. Olha que lindo, pessoal. Mas que show, que bonito. Isso aqui é muda. Que planta, dona Crélio? Será que é trouxa saindo pra não comer? Ele é um cipó, né? Olha pra ver. Se eu pegar daqui de frente aqui, pessoal, vai pegar toda ela. Lá tudo, ó. Olha, que show de bola. Olha lá o seu Vicente e a dona Crélio, olha lá. Deixa eu pegar os dois aqui. Que show de bola. Vem cá, ô Mário. Junto com o vô e a avó aí, ó. Tá aparecendo o vô e a avó ali, ó. Né, Mário? Mário é um piarro. Mário é um menino extrovertido, um menino comunicativo. Sabe conversar. Show de bola. É, a espinheira santa é essa aqui, né? É verdade. É remédio, dona... Remédio. Pra que que serve? Que remédio? Pra quê? É muita coisa. É? É muita coisa. É uma erva medicinal. É, é medicinal. Porque ela é bom pra tudo. Que legal, cara. Show de bola. Vamos lá, Mário. Mostrar lá pra frente. Vamos. Mário vai acompanhar a gente aqui. Depois algumas coisas a gente faz aí de são. Dos vídeos. Olha, tem as flores pequenas, tem uma borrazinha ali. Verdade, é. É bonito, né, dona Crenca? Isso aqui é... Marcelinha? Isso aí é artemídeo. É camila, né? Camomila, né? É artemídeo. É artemídeo. Artemídeo isso aqui? Isso aqui não é camomila? Ah, se ela tá falando... Ah, artemídeo já foi, é diferente. É amargo que nem o céu. Mas não parece camomila mesmo, a flor? É quase igual. É amargo. É artemídeo. Não é esquisito. Fazer remédio pra mulher de dieta. É. Remédio pra mulher que tá de dieta. Legal. Ou seja... Mulher de dieta é mulher que teve filho. É isso que elas falam depois que tem o filho, né, seu Vicente? Sim. Então... Essa viada recaída é o remédio. É verdade. Então a gente vai dar uma volta com o Mário aí. Mostrar um pouco ali. Você estuda ali na escola, Mário? Estuda. Que legal. Como que é o nome da escola? Escola Estadual Pedro Briato Parigoso de Souza. Ó, isso sim. Daí o... Tipo, ela tem dois nomes, assim, que... Daí na parte... É... Tem uma que é a escola estadual do campo de Romeófos. Sim. E aí pra... A municipal... Escola Municipal Pedro Briato Parigoso de Souza. Ô, Mário, vamos mostrar isso aqui? Aqui é a casa da minha avó. É a sua avó também? Vó materna, bota paterna, né? Paterna. É... Mãe do seu pai. Mas... Depois, se eu chamo meu outro vô... Meu outro vô, eixe, ele conta as histórias boas, hein, rapaz? É. Se você quiser... O pai do pai. Hã? O pai do pai sabe contar as histórias. Não o seu Vicente. O outro... Como que é o nome do outro vô? O outro nome é Mário. Nono? Hã? Você falou nono? É. Outro nono. É. Você tem descendência italiana? Isso, né? Não. Não? Não. Ah, eu pensei que tinha descendência italiana. Esse caquinho aí, a que não joga futebol aí. É. Vocês brincam aqui? Aham. Aqui, Mário, aqui pra frente aqui, nessa rua aqui que a gente tá indo aqui. Ela vai pra onde? Ela sai aonde, essa rua aqui? Essa rua ali tem o sítio do homem ali. Hã? E ali, aqui é uma casa. Aí passa pra cá, aí aqui não tem mais. É uma estrada sem saída, então. Ali ela só tem direção a um sítio ali na frente. Legal. Aquela estradinha que nós viemos até aí embaixo ali, ela sai aqui, né? É. Não, na verdade não. Essa aqui só vai até ali? Só vai até ali. Ah, tá. Ali tem um pasto dividindo ali. Aham. Entendi. Verdade. Tem um piquete pra lá, né? De pasto, né? Olha aqui, galera, que show. Bem gostoso aqui, né, Mário? Entardecer agora são seis e cinquenta. Falta dez pra sete. Hoje nós estamos aqui com o Mário, o inscrito do canal, né, Mário? Fez um apelo aí, Valdecir. Você veio aqui e fez um vídeo mostrando ali em cima, ali no seu Vitorino, né? Seu Vitorino de Vicente ali. E com o Laércio de Vicente. Aí fez uma matéria dali pra Romeópolis. Fiz a matéria dali pra Lajeado, né? Com o Renato Grosseta. Aí falou, por que não fazer a rua de baixo aqui e conversar com a dona Crélia? E coincidentemente é a avó dele. Inclusive diz aqui que você foi aqui pro Lajeado. Aquele que você passou aqui de carro aquele dia. Sim. Que legal, cara. Fico satisfeito, feliz por saber que o menino tão novo se engrandece com vídeos assim da natureza, mostrando os lugares por onde a raiz da minha terra passa. É um menino que não tá focado em falcatrua, em bagunça. Tem muitas pessoas que apreciam mais coisas assim banais, ô Mário. Coisas assim de sacanear os outros, fazer bagunça, falar besteira. Isso aí o canal não é. O canal gosta de mostrar isso aqui, ó. Gente como a gente. É o dia a dia, entendeu? Como se diz, a beleza nua e crua, né? Então a gente não edita nada, a gente não maquia nada de vídeo. A gente mostra o que é a localidade, né? E hoje aqui com um membro, um menino que mora aqui no distrito, né? No distrito, né? Homeópolis, né? De Arapuã. Opa, boa tarde. Como que é o nome dele? O nome dele é Seu Antônio. Seu Antônio? É, ele sabe tudo. Ele mora aqui, né, Seu Antônio? Prazer, Seu Antônio. Vamos aqui. As coisas que a gente tem que dar valor hoje em dia são as coisas que trazem virtudes pra gente. Porque as coisas que ainda atrapalham a gente, atrapalham os outros, né? Isso aí só estraga. A gente tem que dar valor pras coisas que beneficiam a gente e os outros também. Verdade. Fica na raiz da minha terra aí. É uma coisa que mostra o lado bom do nosso povo. Simples, sofrido, humilde, trabalhador da roça, dos distritos. Graças a Deus hoje tinham já postados no canal do YouTube 890 vídeos, irmão. Não é fácil. Vamos mostrar essa casinha aqui, irmão? Essa aqui eu passei e tava em construção, né? Essa casa. Olha que show de bola. A casa aqui é a casa do seu... A lana de um mira ali, que ele sai. É? Lá naquela casa azul. Que trabalho bonito, cara. Olha. É uma casa mista, né? A banheirão grande lá. Que show de bola. Que serviço bonito, cara. Parabéns quem construiu. Tempo atrás, a gente tava jogando bola ali no campo. Quando vê, a lana de um mira lá, veio ali desesperada. Chamar o homem ali pra... Pra quê? Pra levar o médico, porque ele... Acho que foi na Maquita que ele cortou esses dois dedos aqui, ó. Só que não cortou fora, sabe? Aham. Mas... Só... É, cortou. Cortou o osso, cortou um pouco, né? Mas não separou. Não decepou no caso. Vamos falar com a senhorinha aqui? Vamos. Como que é o nome dela? É Dona Creuza. Os outros chamam ela de Creuzinha, mas o nome dele é Creuza. Dona Creuza? Oi, Dona Creuza. Posso filmar a senhora? Posso filmar vocês? É. Tamo fazendo uma visita pro nosso amigo aqui, inscrito do canal Raízes da Minha Terra, o Mário. Ele falou, vem até Romeu, fazer uma entrevista com a minha avó, Crele. Quer que eu fiz o camisa? Não, tranquilo. Você tá à vontade, tá na sua residência. Só tamo passando... Como que é o seu nome? D'Urceu. D'Urceu. Tudo bem, D'Urceu. Dona Creuza, tudo bem? Tudo bem. Valdecir Santos, do canal Raízes da Minha Terra. Então, tamo mostrando um pouco do distrito de Romeu, juntamente com ele. Ele falou, vem aqui, filma aqui um pouquinho com nós aqui, conversa com a minha avó, comigo, com a minha mãe. Então, a gente estamos aqui hoje, vamos fazer uma matéria com ele, e ele tá nos acompanhando nos vídeos, mostrando as pessoas simples, a localidade, nosso estado do Paraná, né? Que é tão grande de diversidades, né? Olha aqui, ó. Já de cara eu bati o olho, eu adoro ver isso aqui, ó. Olha que pé de abóbora bonita, né? Na porta de casa, né, senhor? Olha pra ver, gente, ó. Hortinha deles, ó. Então, tudo isso aí enche os olhos, pessoal. Isso aqui é a mamão. Quer tirar a foto aqui pra baixo? Vamos, vamos filmar ali pra baixo, sim. Tranquilo. Olha os pés de que rabo, ó. No quintal, pessoal. Os pés de milho. É grande aqui pra baixo, né, velho? Olha que churro. Olha os patos. É, olha os patos, né? Legal, cara. Criação de pato aqui. Vou mostrar aqui. O Mário tá aqui com a gente. Deixa eu mostrar o Mário aqui. Deixa eu mostrar aqui. Aí, ó. Tá aí, ó. Juntos com a gente. É o que aqui, Zé? É o unitório. É o unitório? Aqui é o chuchuzeiro. É, que legal. O chuchu branco, né? É. Deixa eu mostrar um aqui. Acho que eu vi um aqui. Tá produzindo, começou a produzir agora, né? Tô. Legal. Vamos ver se nós conseguimos mostrar um aqui. Eu vi um ali. Ele tá bem pequenininho, pessoal. Ele começou, como eu disse, começou a produzir agora. Você quer levar? Hã? Você quer levar um? Não, não. Só filmando, senhor. Eu tenho aqui, ó. Onde? Ali, ó. Não, não. Tão só filmando. É isso aí. Nossa, chuvinha. Tá bem em formação, né? Tá começando a crescer ainda. Ali um ali. Focalizou melhor. Beleza? Eu gosto da chacrinha. É. Meu que isso até... Não sei tanto, gente. Tá certo. A dessa cerca aí é só pra vir. Aham. Grande, né? Espaço, né? E vai lá em cima do estado. É que legal. Vou passar por aqui com você. Vou fazer o vídeo no meio da roça aqui. Olha aí. Show de bola. Plantou tudo isso aqui? Plano. Isso tá certo. Tem que plantar. Tem que aproveitar a terra, né? Ó, já comi feijão daí. E agora plantou o milhozinho, né? Show de bola. Ó, tá penduando já, né? Olha. Aham, tá. Tá penduando aqui, pessoal. Isso aqui é penduação. Você mora onde? Eu moro e vai porã? Ah, vai porã? Sim. São Luizinho vai porã. Hum. Mostrar aqui. Tu anda tudo a parte. Andando por tudo quanto é local, a gente anda, senhor. Fazendo vídeos aí. Ó, embunecando esse pé aqui. Deixa eu mostrar aqui. Olha, galera. Essa é a boneca do milho. Tá vendo? Aqui. Show de bola. Vamos lá, Mário? Vamos dar continuidade aí? Prazer em conhecê-lo, meu amigo. Prazer, dona Tereza. Dona Creuza. Creuza. É. Olha, pessoal. Isso aqui é mamão macho. Mamão macho. É. Isso aqui é mamão macho. É, olha. Pé de mamão macho. Né, Mário? É. Macho. 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 Tem capão de batata, Bruno. De trá de também, ó. Ah. Ó o capão de batata. Aham, é verdade. Capão de batata, é verdade. Vamos lá? Vamos subir? Aqui é uma paz de tarde, né, Mário? É gostoso, né? Ah, isso é bom. É. Você é nascido aqui, mãe? Tô. Você é nascido aqui em Romeu, óbvio? Eu não nasci aqui. Eu nasci lá e vai por essa. Eu moro aqui, né? Bem pequeno. É. Então, você é nascido e vai por aí. Ah, que legal. Nós já fomos embora daqui já duas vezes, só que daí não deu certo e voltamos ali. É? Foram pra onde? Nós fomos primeiro ali pra... Ali perdia a continha ali numa fazenda ali. Ah. O nome dela era fazenda assim pra roda. Vamos ver isso aqui? E aí... A gente morou em Londrina. Sim. Ali tem uma ponte ali embaixo, um riozinho, né? Vou mostrar a casa dos rapazes aqui, as crianças brincando de bola ali. Como que é o nome deles? Ali tem o Nelson que mora ali. Tem a Maria, tem a Bianca e aquele pequenininho que tá brincando com a bola é o Crisone. Conhece todo mundo, né? Oi, tudo bem? Olha que coisa linda. Maria, é? Não. É a Maria. É a Maria? Bem, dá um tchauzinho lá. Aí, isso. Coisa linda. Aqui é um lugar bom. Aqui as crianças podem sair, né? Pode se divertir sem perigo nenhum, né, Mário? É verdade. É. Você fez uma coisa ilegal, sabia? Porque as crianças elas têm liberdade, né? Pra brincar, né? Não tem aquele movimento estressivo de carro, né? Na cidade já é mais perigoso, né? É verdade. É verdade. Olha, tem uma cachoeirinha aí. Aqui a mulher ali, ela tem criança pequena dela, ela deixa andar assim sem preocupação. porque é aqui. No bairro todo aí, né? Aham. Uma cidade bem sossegada, bem tranquila, né? É que todo mundo conhece todo mundo, né? É verdade. Todo mundo conhece todo mundo, né? Uhum. Olha aqui a ponte, cara. Encheu esse rio a chuva aqui, deu, Mário? Ah. Esse dia não encheu, mas eu já dei água. Dá peixe aqui, Mário? Dá. Ah, que peixe dá aqui? Aqui foi 5 de fevereiro. Que peixe vocês pegaram aqui? Aqui pega bastante barra e uma barra. É? Onde você pescou? E aí, trabalha? Não, aqui. A gente entra aqui e sai lá na poça na cima. Uma hora eu vou vir pra nós pescar junto, tá? Uhum. Combinado, então. Uma hora eu venho pra nós bater um azolzinho. Vou chamar meu irmão no final de semana, trazer um guaraná pra nós tomar aí e fazer uma pescaria aqui. Beleza? Combinado? Deixa eu mostrar mais um pouco o Mário. Dá um joinha lá, Mário. Aí, vamos pra lá? Vamos subir? Vamos fazer continuidade aqui, pessoal? Uma vez aqui, ó. Meu pai me contou que esse rio encheu uma vez que ele tava chegando aqui. aqui em cima, aqui, ó. É? Aqui nesses matas aqui? O louco. Então, foi uma cheia grande porque dali da ponte dá o quê? Uns três metros. Tá, dá, né? É bem baixo, né? E agora, olha, do tempo pra cá a água tá sumindo, né? Olha, palma. É difícil ver palma assim, né? Palma, a gente vê muito lá no sertão. Uhum. No nordeste, ó. Ali atrás. Isso aí é de fazer simpatia também, né? Ali atrás é o almeirão, né? Olha que pepino bonito, Mário, ó. Bom pra semente, né? É. Olha. Pézão de abóbora lastrado, bem lastrado aqui, ó. Hoje não tem muita gente porque eles estão indo pro rodeio. É, Arapuã vai ter o rodeio daqui a pouco, né? Rodeio e... Bruno Rosa vai estar cantando ali, né? À meia-noite. Ó, que é o jogo. Aham, sim. Olha. Ó, o carro anunciando que o Bruno Rosa vai estar dentro de instâncias aí em Arapuã. Ele já tá no hotel, na verdade, né? É. Bom, jovem? Beleza? O rapaziada mexendo com o carro aqui. Olá, tudo bem? Boa tarde. Ali mora naquele carro ali na frente. pessoal mais à frente lá, seu Vitorino. Mora ali? O Laércio mora do lado, né? Conheço eles ali. Conheço. Estão no canal já. Aham, sim, verdade. Um dos pioneiros aqui do Romeópolis, seu Vitorino, né? Seu Vitorino foi um dos fundadores aqui do Romeópolis. Diz ele, na história que ele me contou ali, ô, Mari, ele veio lá de... vinha de Vaipurã a pé até aqui trabalhar, sabia? tempos antigos era assim mesmo. É sofrido, né, Mari? Hoje a vida é muito mais fácil, né? Que show de bola. Um lugar muito gostoso. Eu tenho... Ali tem o papagaio ali, né, que é do meu vô. Pena que você veio agora que está tarde, você não dá para nem soltar ele. Ah, sim. Você vê, mas nem são um bicho esperto. Ele fica livre. Fica livre. Se você chamar ele, ele voa na mão. É, que legal. Igual, ele pode estar naquela árvore ali, se a gente for para se chamar, ele vem e senta na mão. Legal. Isso é interessante. Vamos finalizar esse vídeo aqui, Mari? Na frente da sua casa, na frente da casa da avó. Pode ficar até ali perto de cá. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Sim. Vamos finalizar lá. É. Mari, o que você tem para dizer para os inscritos? Senta o dedo no like. Ah, é. Eu tenho para dizer para vocês que vocês deixem o like nesse vídeo, porque com certeza dá trabalho, dele de lá, né? E ele com certeza é um trabalho grandioso dele ter vindo aqui, de eu ter chamado e ele ter vindo aqui, ter dado atenção e ter vindo aqui para filmar o nosso lugar aqui para postar, né? Senta o dedo no like, se inscreva no canal, né? Se inscreva aí no canal dele aí. Venha fazer parte dessa família que só cresce dia após dia, né, Mari? Com a graça e bênção de Deus. Hoje já são mais de duas mil inscrições aí no canal. É gratificante ter uma pessoa como... Fico agraciado, Mari, de chegar aqui encontrar uma pessoa tão jovem como você de doze anos desinibido, desenvoltado, né, Maldivinho? Para conversar, é uma desenvoltura, né? Bem extrovertido, o menino sabe falar, bonito vê. Parabéns, menino. Sempre conserve esse menino assim e aconselho você sempre ter essa humildade que você está sempre tendo aí com a gente. Um pouco que a gente já conhece, já aprendi a admirar você, beleza? Um abraço, Mari. Fique com Deus, tá? Galera, gostou do vídeo? Senta o dedo no like, se inscreva no canal. Venha fazer parte da família Raízes da Minha Terra, Valdecir Santos aqui de Romeóvis na casa do Mário, pessoal. Um abraço, galera!